Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um mandarinho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus quando lhe faltar tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando lhe faltar tudo É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe faltar tudo Quando lhe faltar tudo Quando lhe faltar tudo Ei, Jacó Sei que você não esperava mais por esse encontro O filho que você achou que já estava morto Te fará surpresa Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó Vai ter virada Eu sei que os anos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó Teve virada Se estiver na prisão Eu cuido e se for tentado Eu livre quando for provado Sustento está nas minhas mãos E não solto Eu vou usar lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra provar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara O filho seu A túnica manchou E você chorou Se prepare pra sorrir Quando ver o governador Aguenta, coração As lágrimas cairão Aqui de novo você ainda ele vai ver Sentado ao seu lado é só você crer Aguenta, coração As lágrimas cairão Para as nações eu vou usar o seu José Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te surpreender Vai te surpreender A túnica manchou Gdest bora de Belém Gosté Gosté Ativem colored Olhe Gosté As lágrimas Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã Deus proverá Eu posso até estar ferido mas nunca destruído mas nunca destruído Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Oh, 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 oh Oh, oh oh Oh, oh, oh yeah Filho, sem intimidade comigo, não há como torcer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sonei teu coração e vi o desejo de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E te mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida Sou Deus na tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honrar Filho, enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que Eu sou Deus na tua vida Sou Deus na tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honrar E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honrar Filho Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem Oh, oh, oh De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa momentanha Do que essa momentanha Do que essa momentanha Do que essa momentanha De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentanha Do que essa Do que essa Quem tiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder As lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentanha Do A promessa É bem maior Do que essa Momentanha Do É bem maior Do que essa Sabe filho Quero falar com você Tenho visto teu lamento Tua dor Você diz Senhor não vou suportar Pois a luta é tão grande Eu estou quase a desanimar Olha filho Tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Ponte e agudos Naquela cruz Me pregaram Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não abstei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou Pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Deus Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo E vai responder Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer 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 Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito Dele Então deixa Deus fazer Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus está fazendo Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida da família Cuida do trabalho Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em ti Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos teus pés Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver A tua glória eu quero ver Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas Joelhos no chão Joelhos no chão Lágrimas no rosto Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Foxtes fiel Fostes fi fiel sobre o pouco Sobro muito Meu filho Te colocarei Foxtes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito meu filho te colocarei Quantas vezes eu te vi chorando Outras vezes eu te vi pedindo Nas madrugadas, joelhos no chão Lágrimas no rosto, dor no coração Quantas vezes ouvi os teus gemidos Outras vezes só os teus soluços Quase sem forças, mas não me nego Mas hoje estou aqui pra te abençoar Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na tribulação Fostes fiel na hora da aprovação Fostes fiel sobre o pouco Sobre o muito meu filho te colocarei Fostes fiel na tribulação Se você já pensou em desistir Tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta porque Se chorar, chora nos pés do Senhor Tens Jesus como seu consolador Teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Se chorar, chora nos pés do Senhor Vem Jesus Tens Jesus como seu consolador Tens Jesus como seu consolador Teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Bem guardados desse jeito Desistir porque Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Filho, por que muitas vezes você pensa assim? Pensas que não tens valor Pensas que não tens valor Diante de mim Com a cabeça entre as mãos Você chora humilhado Como se fosse um menino No mundo jogado Como se eu fosse um covarde Esquecer se detir Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego Eu te carrego guardado Na palma da mão Antes que você nascesse Eu já te conhecia Eu te gerava no ventre E você não sabia Filho, eu te amo E você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho De mim Filho, eu te vejo e te guardo De noite e de dia Estou com você na tristeza E na alegria Às vezes choro contigo Às vezes choro contigo Ao te ver magoado Mesmo você me esquecendo Eu estou do teu lado Filho, você é um membro da minha família Eu me preocupo demais com o seu futuro Não, eu não quero te ver Vagando no escuro E é por isso que eu vim do Calvário passar Eu abri as portas do céu Eu abri as portas do céu Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho De mim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho De mim De mim Eu vou te trazer pra juntinho De mim De mim De mim Eu vou te encontrar De mim De mim Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Saída Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Saída Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia Eu sou o dono absoluto da Tua vida Quem nunca viveu um céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando, molhando em som Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar o seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo 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 Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa frono Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa frono Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te ressaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Depois da prova Filho, eu vou te exaltar Filho, eu vou te exaltar A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos, cantando hosanas ao rei Traga este meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac e Jacó Veria anjos e querubins Ali Reunidos Reunidos Cantando hosanas ao rei Traga este meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins Ali Reunidos Cantando hosanas ao rei Veremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 Foi assim Todo dia a mesma cena Repetia a beira do caminho Jericó já conhecia sua história Desde que era menino Bartimeu era um cego De nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário Ele vivia Me indicando para sustentar a dor Que ele mesmo padecia Mas anunciaram Que Jesus Por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho alvoroço Ia saindo da cidade Era o mestre nazareno Que pregava o amor A cura e a verdade Quando de repente Algo diferente Aconteceu Jesus, filho de Davi O cego começou a clamar Tenha compaixão de mim O cego insistiu em clamar E a multidão Repreendeu Não perturbe o mestre Não perturbe o mestre Partimeu Disse ao cego Disse ao cego Bartimeu Vai A tua fé Te curou Clame a Ele Busque a Ele Que Ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame Então clame Clame Com a mim Amar Ele que Ele vai te ouvir Milagres vão acontecer O mundo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir Aquele que crê Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer Quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nain O milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo De um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava Seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui Jesus se aproximava Ele compadeceu E parou o cortejo E disse a mãe não chores Teu coração eu vejo A tua alegria vou restituir Pois esse é o meu desejo Pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora Jesus se aproximou E tocou no esquife Com poder ordenou Nosso levante agora E na autoridade o nosso levantou Todos se maravilhavam E glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso rei dos reis O Deus de Israel Jesus disse em sua palavra Em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível Se você crer no impossível Hoje Ele faz Seu dia tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Hoje é o dia Da tua vitória Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não, não duvide e creia Hoje é o dia Da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória Hoje é o dia Da tua vitória O que é nascido de Deus Vence o mundo E essa é a nossa vitória A vitória que vence o mundo É a nossa fé